CZe Música Música Você reescreveu passado, nasce em Tempo de Histórico Tem-te enterrado as teses, modo um arqueólogo que tem ressuscita a dinastia, para onde? No despertat de consciência, sempre psônico Se és pensador e pregador, te és fonte Não é dores, é que tens o seu fundo e nem tens o seu conto Este sistema mostra a Egipto um civilização branca Que conhecimento não tinha era para ler aquela época Eleva-se as fotos, as costumes, as práticas Ele dorme na região, as militares, as táticas Nasces negócios sangrentes a multiplicar Ele arranca a raiz, expõe-se as museus Ele dorme em troca, Platão e Zeus Ele compara-lhe a grácia Nunca já admiti aquele povo original Sem raça e sem ciência Nasces truque, filosófico e mídia Para glorificar-se a gente Nordeste da África, esmete ordinal de Medo Oriente E quando praga de quem subterra, te arresta a destruição Deixar ruínas, marcote, na cada constelação És idó, Moisés e Zé Visão Um cria só conta isso Quem as vê junto a sentir que ele ira Deus Profecia, te aclama, seu povo, e se nada lá nasceu Um tito é a líder, ainda está sangrando a cruz Na luta e vão aqueles zumbis É liberdade ao norte Até defender a paz, guerra Guerra santa, guerra santa Água de reuni-los já volta a sangue Chuva de granice, seca Três dias de trevas dominante Quarenta anos na travessia para a terra prometida Destino, traçado, mudantes Tempo de cruzada Onde é que tinha perseguição Execução, pedrejamento Quem mais vive, crucificação Era cristão Conflito entre religião Místo rock, fé vingança em nome de Deus Judeus contra a rap A rap contra judeus Não tens tanto, tá fugido, tá esperto saída Tá escondido, conflito, é que já faz ele perter Tudo na sua vida, família e esperança Mão de um guerra, estudo de fanatismo e liderança Com o refugiado, em outra maneira, me sei desgraça Principalmente para a mulher criança Sem intolerância, esta nega é entrada à moda ameaça Conspiração, filtraja, terrorista e massa Fronteira já tá fechada Hota como o lado e o mundo é dividido e me assota Um cria só conta isso Quem as vê junto a sentir que ele ira Deus Profesia, te aclamar, se é povo, em sinal lá nasceu Um tito e a líder, ainda tá sangrando a cruz Na luta e vão aqueles zumbis É liberdade ao norte De defender a paz, guerra Guerra santa, guerra santa E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal